Olá amigos poderosos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de PKXD aqui na Gravidade Zero E hoje eu vou comprar a minha nova casa A casa robozãozinho Vou mostrar pra vocês a minha decoração Porque vai ficar muito bonito, eu tenho certeza Mas antes de começar esse vídeo, eu já quero que você deixe o seu like Se inscreva se você não for inscrito E ativa o sininho das notificações pra sempre que tiver vídeo novo você ficar sabendo Ai, 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 finalmente chegou Ó, ficou invisível aqui Finalmente chegou uma casa na Gravidade Zero Que eu posso dizer assim, ó Essa é a Gravidade Zero da Gravidade Zero E faz um tempinho já que eu gravei esse vídeo Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz Olha esse pacote, gente Olha que pacote legal Eu ia comprar só a casa, mas tem um pacote Que vem com muitas, muitas coisinhas E olha essa árvore que voa, gente Só ela já custa 50 gemas Então a gente É, olha isso Olha a planta, gente Olha a planta A ilha do PKXD antiga, gente Só a casa Ó A casa custa 800 gemas Ih, eu tô ruim, hein A casa custa 800 gemas A árvore custa 50 gemas E se a gente comprar um pacote Vem ainda um monte de móveis Olha só Essa minha casa Gravidade Zero A minha primeira casa Gravidade Zero Ela não tá tão decorada ainda Quer dizer, eu vou redecorar ela ainda Com a Loot Box Da Gravidade Zero Mas eu também não vou focar mais nessa casa Ela vai ficar guardadinha como lembrança Porque também eu vou usar a casa Robozãozinho Não sei se eu vou usar a casa Robozãozinho Pra Gravidade Zero mesmo Porque essa casa aqui já tá muito incrível de Gravidade Zero Tô mostrando aqui pra vocês de novo Quem já assiste meus vídeos tá cansado de ver essa casa Porque eu amo essa casa E fico mostrando ela direto Mas Eu vou mostrar ela de novo aqui nesse vídeo Porque agora é quase uma despedida dela Porque eu vou agora usar um pouco mais A casa Robozãozinho Aqui nessa Gravidade Zero, né Eu vou ficar usando essa casa aqui Robozãozinho Vou tentar editar ela Olha, como eu falei pra vocês A árvore custa 50 gemas E o Robozãozinho junto com o pacote Custa 850 gemas Então eu vou comprar esse pacote aqui Vem muito item mesmo Olha, vem muito, muito item Dá pra fazer uma casa inteira Só com os itens que vem aqui Nesse pacote Sério mesmo, dá pra fazer uma casona assim Eu nem sei se dá pra colocar Tudo isso Lá no Se ficaria legal, né De colocar tudo isso ali na ilha do PKXD Do Robozãozinho Mas Eu já amo assim Conseguir Móveis de graça Porque Praticamente saiu de graça Eu não gastei moedas Eu não gastei gemas Eu comprei como se fosse a casa E a... Enfim, vocês entenderam, né Enfim E tem os itens assim Que quase nunca a gente consegue encontrar Olha Tem os papéis de parede Mas eu acho que eles vêm Se a gente comprar A casa talvez Não sei, acho que sim Olha que linda Uau Nossa Ah, eu vou comprar mais uma dessa, gente Mais uma não Acho que mais três Mais cinco Mais dez Dessas Eu amei essa árvore voando Eu vou comprar mais uma agora Gente, eu amo Meu ponto fraco São itens de gema Pelo amor de Deus PKXD Para de botar itens por gemas Bota mais baratinho E olha só Meu Robozãozinho Gente Nossa Que incrível Ele é muito grande mesmo Deixa eu olhar aqui Por dentro Vocês já devem ter visto Porque tem ali Dá pra ver, né Todo mundo Todo mundo pode entrar Naquela parte gratuita E olha só a planta Eu acho que eu já vou começar A decorar Sabe uma coisa que eu tava muito na dúvida Se dá pra gente mudar A cor da grama Será que dá pra gente mudar A cor da grama? Porque Ai, ficaria muito legal Se eu pudesse mudar A cor dessa grama, gente Ficaria muito legal mesmo Se eu pudesse mudar A cor de algumas Pelo menos da grama Acho que ficaria legal Acho que sim Ficaria muito legal Mas acho que não dá Talvez da borda Dei pra mudar Talvez do piso Dei pra mudar Ai, eu não sei Deixa eu Tô aqui só olhando um pouquinho Pra fazer um pouco de suspense Mas eu acho, gente Que não dá Ah, não dá, ó Não tem Nenhuma coisa de tintura Aqui, ó Pra fazer Ai, que triste É Não dá pra mudar As cores dessa ilha, gente Infelizmente Não dá pra mudar É que nem a ilha De férias do admin Mas eu vou começar A colocar meus itens aqui Vou começar a fazer A minha decoração Adoro essas árvores aqui Da gravidade zero Vocês viram que eu comprei Algumas Eu tô querendo comprar mais Eu vou comprar muitas Meu ponto fraco Ela é muito bonita Mas eu vou decorar aqui Também com as coisas Que eu já tenho Deixa eu olhar A parte externa A parte externa Com certeza dá pra gente mudar A cor Ah, tá Se não desse pra mudar a cor Eu ia ficar muito mais triste, né Ai, pelo menos a parte externa Dá pra mudar Eu acho que eu vou colocar aqui As coisas da gravidade zero Vou fazer um robôzão Gravidade zero Que nem o robôzão Que tá ali Olha, muda a orelha Muda essa parte Ah, assim ficou legal Nossa, ficou muito legal E a mão Ah, ficou legal Eu acho que aqui Eu vou colocar Deixa eu ver Assim, volts Será que volts Fica legal? Não, vou botar Gravidade zero mesmo Vou deixar aqui Deixa eu colocar assim Ah, eu acho que vai ser volts mesmo Acho que eu vou deixar ela de volts Olha só como que ficou Nossa Meu robôzão ficou muito estiloso Meu robôzão volts Agora eu vou decorar E já já eu mostro pra vocês Tô de volta com a minha ilha inteira decorada Com muitas coisas Mas ainda falta muito pra colocar Mas eu já coloquei bastante Olha só o que que eu coloquei, gente Muita coisa Eu já botei muitas florzinhas Botei muitas árvores Coloquei o Zeppelin em cima da escola Tem a gangorra aqui Tem a coisa da Ladybug Tem os balançadores embaixo das construções Porque vocês sabem que não pode entrar nessas construções Elas são só de enfeites Tem isso aqui no lugar onde era o pet shop Tem o palco Que tem até uma junk box aqui Tem a sorveteria Onde eu coloquei coisinhas pra comer Tem a praia Que eu coloquei aqui, ó Uma prancha Irado, meu Cês tão com saudade De dar a atualização de férias? Eu tô Eu adorava aquela atualização de férias E eu coloquei também Quase um parkour aqui Ainda vou colocar mais coisas nesse parkour Vou fazer umas ilhas flutuantes Que nem a ilha de pets Que nem aquela minha experiência Do XD Builder também Talvez? Talvez Olha só Tô subindo aqui Se vocês quiserem participar do meu parkour Depois a gente vai participar juntos Olha que legal Fiz essa ilha aqui E depois dá pra ir pra mais outras ilhas aqui, ó Fazer uma ilha de aniversário depois, ó Que vai ser essa daqui Ah, ainda tô construindo, né? Não sei se eu vou ter paciência pra construir tudo aqui Mas eu já gostei muito dessa ilha aqui Vai fazer o meu próprio PKXD Vai ficar muito legal, ó A última ilha flutuante aqui tá sendo essa Mas eu acho que eu vou colocar outras, pessoal Eu vou colocar muita coisa nessa ilha Porque antes ela só podia 300 Mas já aumentou pra mil, tá? Ela já pode colocar Acho que mil ou é 500 500 construções 500 500 móveis dentro dela Enfim Eu acho que vai ficar muito legal Quando eu começar a rechear aqui E colocar várias ilhas flutuantes Que é isso que eu quero fazer Nesta meu PKXD E aí, você gostou desse vídeo? Então, deixa seu like Se inscreve se você não for inscrito E ativa o sininho das notificações Pra sempre que tiver vídeo novo Você ficar sabendo Fica ligado no canal Que tem mais vídeos da gravidade zero Nesses dias Nesse evento Ah, eu amo esse evento, gente Vai ter vídeo todo dia Então, é bom vocês ficarem aqui ligados no canal Porque eu tô lançando vídeo todo dia Porque eu amo esse evento E é isso E eu vejo vocês no próximo vídeo Fui Ai, eu vou sair aqui do robozãozinho Tchau Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral Se inscreve no canal Ativa o sininho na moral E deixa o like 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 E deixa o like